Namaskar! यो, अमेरिका नेपाल टेल्विजिन हो, रहामा फाइन्रावस्त कारेकम लेर, मह इहार साम उपस्तित भायकी छो। बच्चे देखी, हामीले हामरा पूर्खा हरुबाटा सिख दे आयको उपदेश हो, मिले रव बसनु रबाणी चुड़ी खानु। तरा अब अहिले हामी नेपालीले यो कुरालाई तिलान जली ती सकेका छो। मिले रव बसनी कुरात अब एकाहा देशको कथा जस्ते भायी सकेको छ। सामाजिक रूपमा हामी पता भुंग मात्रे भायका छेनों सदभाब पनी बिथोली एको छ। धार्मिक रज्शांस्कृतिक सदभाब भरुपनी बिथोली दे गयका छन। देशको सामाजिक रधार्मिक सदभाब भतकाउंदा कसलाई पायदा पुग छ। एसले कता तीरा हामरो देशलाई उन्मुह कराउंच भनेरा सोस्नी परनी बेलापनी आयको छ। तरहामी यो सोस्नी कुरामा धेरे धीलो गर दे छौ। एसका लागी कसलाई दोस दिने। सपपड़ गार जन तारू पनी देशका दोसी मिलगे। किने वाली नेतार ले गलती गड़ शाके पची जन तारले नेतारला सामात्न शाकन करते हो चेपनी बहायदा O que é isso? O que é isso? Mas não tem que me explique, mas é que a gente vê muito bem. Então não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Quando eu falei, eu mandei um pouco mais difícil, mas, a gente estava fazendo isso. A gente estava em paz. Obrigado por assistir! Então, vamos fazer isso. O que é isso? O que é o que é o que é? E aí, como eu vou falar uma coisa, todos os dias, meus amigos, estão me lembrando, e a gente vê que eu estou lendo, então, quando eu estou trabalhando, eles estão trabalhando com um espaço, e eles estão ficando bem, e eles estão fazendo uma coisa, e eles vão viver, eu estou lendo, assim, eu vou fazer isso. Eu sou de hoje, mas eu não sei, ou não, eu sou, O que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. O que eu quero dizer, eu quero dizer, Mães, sobhávajilê-sevártir hún chá. Tadra, afele-sevártir hún chá. Déshko-sevártirá-kú-lágui-káre-garna-çákné, Brás-nitá-kú-kha-chú, aile-de-sevártirá-kú-chá. Mães, sobhávajilê-sevártirá-kú-chá. 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 O que é isso? Não há nada que fazer, não há nada que fazer, não há nada que fazer. O que é o que é o que é? Nós somos um grandeza, mas não somos um grandeza. Nós somos um grandeza, um grandeza, um grandeza, mas não somos um grandeza. Então, isso é um grandeza. A Malaia tem um grandeza. No país não tem um milho, mas não tem um milho. O que é isso? O que é isso? E aí, o que é isso? nós podemos conseguir ter dificuldade, que sim, mas também podemos ter dificuldades para asumprir, mas podemos poder fazer essas coisas e também podemos se nos ajudar, mas as pessoas são capazes de conseguir ter tudo isso e também podemos poder fazer essas coisas. quando a colôma vai ser diferente, ele vai ficar o colômento, como a colôma foi disponível em casa, O que é isso? O que é isso? Nepal, como se transforma a nossa vida, não se transforma em toda a vida. As pessoas chegam no mundo, mas há uma vida. A história do mundo é uma nova geração. Agora, a gente mora com a gente. Os pais se tornaram com a gente, e somos a gente. Neste mundo morriu. A gente morriu com a gente, O que é isso? O que é o que é o que é o que é? E aí E aí